Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. Na verdade, foram duas denúncias quase que simultaneamente que foram registradas contra este rapaz. Primeiramente, foi a vítima que acabou sendo baleada aí na farmácia, né, o seu João do Rosário, que teria chegado no primeiro distrito policial e registrado um boletim de ocorrência por ameaças. Logo em seguida, a filha dele, que namorava com esse rapaz, com o Felipe, esteve aqui na Delegacia da Mulher em Aparecida de Goiânia, onde ela mora, registrando também uma outra ocorrência e pedindo à delegada uma medida protetiva contra ele diante dos fatos que aconteceram no final de semana. Mas não foi só isso, esse fato, que aconteceu no fim de semana, não. Aqui ela relatou para a delegada que já sofria ameaças há vários meses. O casal está junto, estava junto há um ano. E durante esse um ano, várias ameaças de morte foram feitas para essa mulher. E culminou ainda o que ficou mais grave a partir do momento em que ele começou a utilizar, Branquinho, a arma para fazer essas ameaças. Chegou a apontar a arma na cabeça dela e também da filha de apenas 4 anos. Foi aí que ela começou a ter coragem de denunciar este agressor, porque até então ela temia muito pela vida dela e da família. Mas, infelizmente, o mais grave aconteceu hoje durante a tarde. Branquinho. Obrigado. Obrigado.